Menina Leomar Baleiro, estrada velha do aeroporto, quilômetro 8, entre o condomínio 2 de Julho Life, que estamos mostrando agora, e o condomínio Vina Delmar. Joselito, há quanto tempo estão jogando árvores que foram arrancadas de algum ponto da cidade, em Túlio, neste local? Há muito tempo, porém, há 13 dias atrás, eles começaram a botar fogo, queimaram tudo isso aqui, e as ferrugem foram lá para o nosso projeto, que é a Associação Pequena Fraternidade, e não deu condição nenhuma de a gente ficar em casa, inclusive a noite de primeiro do ano, a virada do ano, nós passamos aqui com os carros de bombeiro, tentando apagar essas chamas aqui. Agora, você tem, por exemplo, uma ideia de onde é que arrancaram tantas árvores? Eu acredito que isso tenha vindo da paralela, porque tem um caminho aqui por dentro, em frente ao condomínio 2 de Julho Life, que liga até esse local, onde as caçambas estão passando, carregada com esse material. Começaram a jogar terra em Túlio, em cima desses restos de árvores, para talvez até esconder as árvores que foram arrancadas de algum lugar. Eu acho que precisa, logo, começar a trabalhar e conectar uma coisa com a outra, se conectar secretaria com secretaria, município e estado, para combater esse tipo de crime. Muitas árvores tinham aqui, muitos animais que circulavam por aqui, e inclusive esses animais, eles iam ir lá para o nosso projeto e a gente protegia eles. E hoje você não vê mais, por conta desse desmatamento, essa falta de respeito, esse fogo que eles estão colocando na mata, trazendo esse resto de entulho para cá, não só da paralela, mas esses empreendimentos que estão aqui nessa área, estão trazendo também os entulhos e jogando aqui na beira da pista da Estrada Velha do aeroporto. Tem um córrego aqui, né? Eles jogaram o resto de árvores tudo por cima, então vai empossar tudo aí, não vai ter como ele sair, né? Aos administradores, os problemas para que resolvam. Agora que os responsáveis por isso aqui têm de aparecer, para que todos nós saibamos, tem de... E aí Obrigado.